Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos! Estou trazendo um vídeo que vocês gostam muito aqui no meu canal, tem um bom feedback, que são as previsões e rumores de jogos para o mês seguinte da PSN Plus. No caso do mês de dezembro, estamos chegando na metade do mês e começa a rolar na internet vários rumores e especulações dos possíveis jogos que podem vir na próxima Plus. Lembrando que não é oficial da Sony, não sei o que faço, eu somente repasso para vocês da forma do Carlos Tunado. Esses jogos que eles falam que podem vir na Plus são pessoas em sites de internet, em fóruns de game, mas assim uma previsão, pensando o porquê que esse jogo virá. Eu estou trazendo o trailer de cada jogo, vou falar um pouquinho de cada, espero que vocês gostem. Já manda o dedo no like aí para fortalecer o canal, compartilha o vídeo nas redes sociais, um abraço e vamos então ver possíveis jogos que virão na Plus de dezembro de 2018. Começando a nossa lista de possíveis jogos que virão na Plus de dezembro, temos o game Batman Aknight. Batman Aknight é um jogo muito aguardado pelos assinantes da PSN Plus. O game foi lançado em 2015, já foi oferecido com grande desconto e já está mais do que na hora de aparecer na lista de jogos grátis da PSN Plus. Então tá aí galera, Batman Aknight é o primeiro jogo que pode vir na Plus, é um forte rumor. Ele foi lançado em 2015, já tem 3 anos praticamente que ele foi lançado, isso daí diz que ele possa vir. E também ele teve grandes descontos no decorrer do ano, isso indica também que talvez ele realmente venha para a Plus. Vamos torcer, ele é um game muito bom, ele é um blockbuster digital, realmente traz um mundo aberto, um jogo muito excelente. Para quem não jogou, eu aconselho, se vir na Plus, corra lá e pega porque o jogo realmente compensa. Não, 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 não. Continuando nossa lista de games para Plus de Dezembro de 2018, tem o forte candidato Brotherlands 2. Dia 20 de dezembro teremos o lançamento da versão para o PSVR do game Então está trazendo um lançamento novo, apesar que seja o mesmo jogo, mas vai estar usando o PSVR Ou seja, nada melhor do que oferecer a versão normal para os assinantes da PSN Plus Como uma forma de estimular a compra de um novo game Porque mesmo você tendo a versão do Playstation 4, você não consegue jogar a do VR A do VR vai ser vendida separado, é a mesma história Mas teve que fazer uma mudança total para conseguir jogar no óculos de realidade virtual do PS3 Então gente, Bloodland foi lançado em 2012, tem praticamente 6 anos Então é um forte candidato que possa vir na Plus de dezembro deste ano de 2018 Eu não lembro de ter jogado esse game, mas ele é um chute em primeira pessoa Espera aí, se você gosta desse jogo ou já jogou ou torce para ele vir na Plus Deixe aí nos comentários se o jogo realmente é bom Outro forte candidato de possível jogo que virá na Plus de dezembro É o game The Walking Dead A New Frontier Isso mesmo gente, acho que pronuncia assim Apesar de ter uma chance mais remota de estar na Plus do próximo mês Alguns episódios desse game poderia ser uma espécie de compensação dos assinantes Pela demora do lançamento do último capítulo que ainda não foram lançados Isso aí pode ser que realmente venha The Walking Dead Todo mundo sabe aí que a empresa faliu E possa ser um motivo assim de incentivar que o pessoal compre o jogo depois Porque mesmo a empresa faliu, tem uma outra empresa que pegou o projeto E vai lançar o capítulo final de The Walking Dead Então tá aí, eu não joguei todos os The Walking Dead Mas o jogo é muito bom para quem gosta de ponte-clique Você realmente assiste o jogo e faz muito pouco movimento Você faz escolhas e isso vai deixando e formulando a sua história durante o gameplay Então tá aí, é mais um grande e forte candidato Divina Plus de 2018 no mês de dezembro O próximo rumor de game que pode vir na Plus de dezembro É o Game Soul Calibur 5 Ele é um jogo de Playstation 3 Lembrando que o 6 lançou recentemente para o Playstation 4 Ele foi lançado em 2012 E tem uma boa chance deste game ser anunciado na PSN Plus de dezembro Para o Playstation 3 Pois neste mesmo ano ele foi oferecido na PSN Plus da Asa no mês de setembro Então tá aí galera, para quem tem um Playstation 3 Esse jogo é fodão, é um blockbuster, é um AAA de peso E realmente se você não tiver e estiver indo no Playstation 3 Eu aconselho pegar porque ele é muito bom no segmento de luta Eu joguei um pouco o 6 na demo, gostei bastante E eu não sabia que o 5 não tinha saído no Playstation 4 Mas infelizmente ele só tem no Playstation 3 E você que tem no Playstation 3 é um sortudo se realmente se concretizar este rumor Chegando na reta final das previsões e rumores para a Plus de dezembro Trago o game de metronômico Slay the Dance Floor Já tinha foi lançado em 2016 E ele estava disponível na PSN Plus da Asa em novembro, no mês passado Ou seja, tem boa chance de pintar por aqui também Pessoal, nunca tinha visto este game nem jogado Era um game musical de dança Então tá aí, ele também é um forte candidato para vir na Plus Devido ao mês passado ele ter saído na Plus da Ásia Então tá aí pessoal, espero que vocês tenham gostado das previsões e rumores de jogos Que podem vir na Plus de dezembro ou não Lembrando que não é oficial da Sony Esses rumores e especulações eu encontrei na internet E fora de gamers, né Em youtubers que estão falando que possivelmente esses jogos virão Gostei aí, né, do Batman Crenard Civil Realmente é um jogão, é um AAA de peso Deixa aí no comentário se você gostou dessa lista E qual jogo desses você realmente pegaria No caso, eu queria mesmo era o Batman Mas como é de graça, eu pegaria todos, né Para dar um aumento aí na biblioteca de jogo da Plus Muito obrigado por assistir Deixa aquele like para fortalecer o canal Não esqueça de assinar o canal Você que é novato aqui Para não perder os próximos conteúdos Eu sou o Carlos Nado, muito obrigado Um abraço e até o próximo vídeo